Olá, internautas que estão aí acompanhando a live solidária Amigos das Serras. Eu sei que nesse momento em que estamos vivendo um afastamento social, onde muitas vezes temos que ficar isolados em nossas residências, tem horas que nos falta um pouco para fazer. E para manter a nossa saúde mental em dia, eu tenho uma dica preciosa para vocês. É a leitura. Estar na companhia de livros, ela é sempre empolgante, envolvente. Nos permite conhecer novos mundos, conhecer novas ideias, aprender novos conhecimentos. Então, uma boa, esse período é que a gente possa ler um pouco mais, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Dessa forma, vamos estar colaborando aí. Primeiro, com o afastamento social, importante, para que a gente possa combater efetivamente o surto da pandemia da Covid-19. E também, para que a gente saia fortalecido mental e intelectualmente desse período que tem sido tão difícil para tantos. Não esqueça também de fazer a sua doação ao Arraiar Amigos da Serra em prol de pessoas que estão passando num momento tão difícil. Você que pode, você que está aí, que tem um coração aberto, colabore com essa causa. Ela é justa e sincera. E lembre-se, se puder, fique em casa. E aí